E para garantir que as escolas públicas que ficam no campo tenham acesso a água potável e rede de esgoto, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, vai destinar recursos para instalações hidráulicas e mão de obra para a construção de poços, cisternas e fossas. Os valores variam de R$ 25 a R$ 32 mil, dependendo do número de alunos.